A CIDADE NO BRASIL No dia em que ela nasceu, eu lancei-lhe um feitiço. Antes que o sol se pusesse, no dia do seu décimo sexto aniversário, ela picaria o seu dedo no foso de uma roca. Vais despertar com o calor do verdadeiro beijo do amor. Uma magia maior do que alguma vez poderás imaginar transformou esta história em mortal como se fosse contada pela primeira vez. Prepara-te para viver a maior experiência do ano em alta definição. A BELA ADORMECIDA de Walt Disney, pela primeira vez numa edição especial de dois discos. É melhor azul! E o primeiro filme de animação Disney, lançado pela primeira vez em Blu-ray. Esta é uma aventura mágica a não perder. a BELA ADORMECIDA Legenda Adriana Zanotto